Olá, galera da Eja Modular, paz 2, professora Evavilma com vocês, mais uma vez. E aí, galerinha, como estão os estudos? E aí, foram no portal, procuraram fazer o likezinho, olharam lá as vídeo-aulas. Tem muito material bom, como já tinha dito vocês, desde a outra aula. Veja lá as outras aulas dos outros professores. Vocês não vão perder nada, só aprendendo mais, aperfeiçoando mais o que vocês têm aí de material para conduzir mais ainda o estudo de vocês, certo? Quem não fez ainda o like, que vão lá. É facinho, vocês... É rápido. É só olhar lá e ver as aulas de vocês. Não deixe de acessar. Certo, galera? O nosso tema de hoje é tipos de sujeito. Está lá no material de vocês, na página 44 do livro de vocês. E vamos saber qual o tipo de sujeito, para que serve, qual é a finalidade dele, numa frase, numa oração, num texto. Isso tudo vamos descobrir agora. Vou compartilhar aqui o slide com vocês, para falar do nosso... E aí está, EJA Modular. EJA Educação dos Jovens e Adultos, Realizando Sonhos Adormecidos. Nosso tema de hoje, tipos de sujeito. Conceito aí. A função sintática que denominamos sujeito é um termo essencial da frase e pode ser comportado de várias maneiras, dependendo da intenção da mesma. O sujeito tem a característica de concordar com o verbo, salvo raríssimas exceções. Vejamos agora quais os tipos de sujeito existentes e como que eles são caracterizados para que possamos identificá-lo. Então, o sujeito, como tem aí dizendo, ele sempre vai concordar com o verbo, salvo que, em raríssimas exceções, pouquíssimas exceções, mas sempre ele vai ter um fator constituinte que está ali em qualquer texto escrito ou numa prosa, ele se compõe de sequência, de lógica, de ideias. Então, raramente ele não vai concordar. O simples, o sujeito simples, possui apenas um núcleo e este vem composto. Exemplo. Deus é perfeito. O sujeito todo já sabe quem é Deus. É por isso que é chamado sujeito simples. A cegueira lhe torturava os últimos dias de vida. Quem é que torturava? A cegueira. Sujeito simples também. Pastavam vacas, cabras, vacas, brancas e malhadas. Quem é o sujeito aí que pastava? As vacas. Então, simples. Temos três exemplos aí do que é um sujeito simples. Composto. Possui dois ou mais núcleos que também vêm expressando na oração. No caso, a frase é composta por uma, duas ou três sujeitos. Então, é por isso que é chamado de composto. Então, não é só mais um, como a gente leu lá, né? A vaca, as vacas, a Deus, a mulher. Então, são dois elementos agora, dois sujeitos. A vaca e o touro, a mulher e o homem. Então, vamos ver aí nos exemplos que estão falando aí de composto. As vacas, as vacas, as vacas, e os touros, preto, touro, vacas. Temos dois. Dois sujeitos em uma frase só. Por isso que é chamado de composto. Pastavam. Fome e desidratação. Dois problemas diferentes, então, dois sujeitos. Não é só a fome agora, a desidratação também. A desidratação, a gente não se nutre, não toma bastante água, fica desidratado. São agravantes das doenças daquele povo. Outra frase aqui. A cegueira e a pobreza. Cegueira é um sujeito e a pobreza é outro. A cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. Então, essas frases aqui, eu chamo de sujeito composto. Dois sujeitos, duas partículazinhas que compõem uma frase. O oculto. Vamos ver aí. Também chamado de sujeito elíptico ou desinencial. É determinado pela desinência verbal. E não aparece explícito na frase. Exemplo. Vamos saber o que é um sujeito oculto agora. Estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos de preço. Estamos. Quem está? Aí você faz essa pergunta. Estamos. Então, o sujeito é nós. Não está identificando aqui na frase, mas dá o sentido de todos nós sempre em alerta para com os aumentos abusivos de preço. Então, toda a população, digamos assim. Então, o sujeito oculto aqui é nós. Outra frase. Os pais determinaram a reunião. Foram embora. Foram embora logo em seguida. Quem foi? Os pais. Os pais determinaram a reunião. Foram embora. Foram embora. Quem foi embora? Foram embora logo em seguida. Os pais. Para não repetir o que aqui já tinha. Mas foram embora logo em seguida. Quem foi embora? Quem foi? Os pais. O sujeito aqui são os pais. Está oculto. Mas, mesmo assim, dá o sentido de quem é esse sujeito. Sujeito indeterminado. Tipos de sujeito. Não aparece explícito na oração por ser impossível determiná-lo. Apesar disso, sabe-se que existe um agente da ação verbal. Primeiro aqui. Verbo na terceira pessoa do plural. Exemplo. Dizem que a família está falindo. Quem é que está falindo? Alguém disse. Mas não se sabe quem. Dizem. Então, por isso que está dizendo aqui. Verbo na terceira pessoa do plural. Dizem que a família está falindo. Alguém falou. É por isso que chama de indeterminado. Segunda frase aqui. Verbo na terceira pessoa do singular. Mais o se. A partícula se. Índice de determinação do sujeito. Vamos lá o exemplo. Precisa-se. É a partícula se onde eu vou parar. De mãos de obra. Especializada. Não se pode determinar quem precisa. Não é aquela firma, aquele dono de obra, de empreiteira, aquele supermercado. Então, estão precisando. Precisa-se de mão de obra. Não está determinando. Fulano precisa. Então, vocês... E agora, o inexistente. Também chamado de oração sem sujeito. Exemplo. É designado por verbos que não correspondem a uma ação. como fenômenos da natureza e entre outros. Exemplo. Vamos saber como é um inexistente. Que também é mais... Como está dizendo aqui. Fenômenos da natureza. Verbo indicando fenômenos da natureza. Exemplo. Choveu na Argentina e fez sol no Brasil. Então, esse verbo aqui, choveu, é chamado de fenômeno da natureza. E é um sujeito inexistente. Segundo aqui. Verbo haver no sentido de existir o que ocorreu. Vamos ver aqui o exemplo. Houve um grande acidente na avenida principal. Então, tem o sentido de existir, né? Que ocorreu. Houve. O há. Há pessoas que não valorizam a vida. Existem pessoas, né? Que seria colocado aqui. Então, a gente colocou esse. O verbo haver. Terceiro aqui. Verbo fazer. Indicando tempo ou clima. O verbo fazer vai estar com esse sentido aqui. De tempo ou de clima. Faz meses que não a vejo. Faz sempre frio nessa região do estado. Então, faz para dois sentidos diferentes aqui, né? De tempo e de clima. O tempo, não é? Quer dizer, o que vai chover faz meses que não a vejo. Então, é o tempo que você não tem visto aquela pessoa. Faz sempre frio nessa região do estado. Então, falando do clima. Temos duas variações aí do verbo fazer. E agora o nosso desafio. Ouça a canção. Amanhecer. Peguei a viola do cantor Renato Teixeira. E faça o que se pede. Temos aqui a letra da música toda. Acho que alguém já ouviu ou escutou. Amanheceu. Peguei a viola. Botei na sacola e fui viajar. Esses dois aqui é para dizer que eu tenho que repetir de novo, né? Como eu não vou cantar. Não sei cantar. Sou cantador e tudo nesse mundo. Vale para que eu cante e possa praticar. A minha arte sapateia as cordas. Esse povo gosta de me ouvir cantar. Amanheceu. Peguei a viola. Botei na sacola e fui viajar. Amanheceu. Peguei a viola. Botei na sacola e fui viajar. Ao meio-dia eu estava em Mato Grosso. Do sul ou do norte. Não sei explicar. Só sei dizer que foi de tardezinha que eu já estava cantando em Belém do Pará. Amanheceu. Peguei a viola. Botei na sacola e fui viajar. Amanheceu. Peguei a viola. Botei na sacola e fui viajar. Em Porto Alegre, um tal de coronel pediu que eu musicasse uns versos que ele fez para uma China que pela poesia nem lá em Pequim se vê tanta altivez. Agora vamos fazer a reflexão sobre a letra da música. Classifique os sujeitos abaixo em seguida e identifique-os na oração. Oração. Peguei a viola. É simples. Oração sem sujeito, sujeito oculto. Dois. Botei na sacola. Sujeito composto. Oração sem sujeito, sujeito oculto. Três. A minha arte sapateia as cordas, sujeito simples, composto ou oculto. E a frase quatro. Esse povo gosta de me ouvir cantar. Simples. Oração sem sujeito, sujeito oculto. Então, temos aí quatro tarefinhas. Quatro atividades, né? Mensagem da nossa semana é essa. Sonho. O sonho é que leva a gente para a frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado. Ariamos com a sonha. Então, vamos sonhar. E agora temos aí o link da nossa atividade. A nossa... Até logo. Até a próxima aula. O momento é de prevenção. Proteja quem você ama do coronavírus. Se cuide igual o Joãozinho e Maria aqui. Eles estão se cuidando, usando máscara e ao mesmo tempo estão respondendo a atividade deles. Cuidem-se e façam também a atividade de vocês. Certo, galera? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto